Esse trabalho é um estudo comparativo de morte por causa mal definida e desconhecida antes e durante a pandemia causada pelo SARS-CoV-2. Os autores são Andresa Rosendo de Souza, Marcos Azevedo dos Santos e Aline Trovão Queiroz, todos da Faculdade de Medicina da Universidade de Vassouras. Documentar a causa de morte é importante para conhecer a situação e a saúde da população. Por isso, quanto menos notificações por causas desconhecidas ou mal definidas, é melhor até para se traçar medidas de saúde pública. Após o início da pandemia causada pelo novo coronavírus, protocolos institucionais foram criados para minimizar a disseminação do vírus, incluindo a mudança no manejo de corpos. Todos os pacientes contaminados são potenciais transmissores, incluindo aqueles que ainda não apresentam sintomas. E a intervenção, intervenções como distanciamento social foram bem efetivos na contenção da disseminação do vírus. Por isso, as instituições criaram os protocolos, incluindo a mudança no manejo de corpos. Por um período, houve até o aconselhamento para não se fazer autópsias em pacientes com a infecção conhecida ou suspeita por esse novo coronavírus. O principal objetivo desse estudo foi identificar se houve alteração no número de mortes de causa desconhecida ou mal definida, comparando dois anos antes da pandemia e dois anos durante a pandemia, tanto no Brasil como no estado do Rio de Janeiro, e determinar as principais características epidemiológicas. Esse estudo foi um estudo documental, retrospectivo e histórico, a partir da coleta de dados do sistema de informação sobre mortalidade no período de 2018 a 2021. Esse período foi dividido em duas fases para podermos compararmos, dois anos antes da pandemia e dois anos durante a pandemia. Foram incluídos dados da taxa de mortalidade, sexo, cor e idade. As fontes de dados foram o sistema de informação sobre mortalidade, extraído do painel de monitoramento de mortalidade. Esse estudo demonstrou que houve uma maior mortalidade por causa mal definida ou desconhecida tanto no Brasil como no estado do Rio de Janeiro durante a pandemia. Além dos problemas já enfrentados antes da pandemia, as mudanças acarretadas pela pandemia podem ter influenciado a alta das notificações por esta causa de morte. A faixa etária mais acometida nos dois bienes analisados foram os maiores de 80 anos, com aumento expressivo e expressivo durante a pandemia. As mulheres foram mais afetadas do que os homens. No Brasil, os pardos foram mais afetados, enquanto no estado do Rio de Janeiro, os brancos teve maior número de notificações. Então, de uma forma geral, a gente conclui que durante a pandemia houve um crescimento do número de mortes por causa desconhecida ou mal definida, sobretudo entre os idosos. Mas estudos adicionais precisam ser realizados para a elucidação definitiva e identificar melhor as condições que causaram o aumento desse número de óbito. As principais referências foram a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o próprio Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, entre outros.